E é segunda-feira, dia 15 de agosto do ano 2022. Olha, nós vamos agora conversar aqui no nosso programa com o advogado Ebert Castro, né? Ele que vai falar aqui para os ouvintes do nosso programa hoje sobre benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Quem é que tem direito a esse benefício? Então você preste bem atenção porque de repente você pode aí ter direito a esse benefício e não sabe. Mas eu queria antes de entrarmos nessa questão dos mitos e verdades, quando eu divulguei, por exemplo, o antigo auxílio-doença, né? Houve uma mudança nessa questão, por exemplo, do benefício por incapacidade temporária ou apenas a nomenclatura? Doutor Ebert, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, meu amigo Marcos Dantas. Marcos Dantas, até a sua grande audiência aí que a gente sabe que é imensa, né? Um abraço a todos, né? E realmente, houve algumas mudanças aí, algumas mudanças significativas, né? Com referência ao benefício por incapacidade. Basicamente, a gente diz o seguinte, mudou o nome e piorou para o povo. Notícia ruim, né? É. Mudou o nome e piorou para as pessoas, né? E por que piora, né? Porque, na verdade, essas pioras que a gente vê aí na questão dos benefícios é mais em decorrência de regras internas, né? Do INSS. A chamada dificuldade, o corte, o chamado passar-régua da Previdência, né? Então, a gente vê aí o que é que... Por que eu digo que piora? Porque a passar-régua hoje está grande, né? A gente vê aí passando tesoura em todos os benefícios aí, praticamente, por auxílio-doença, né? E isso tem sido um grande problema, porque a gente vê pessoas aí, às vezes, que não têm tanta informação e não procuram os seus direitos e aí acabam perdendo de vez. Porque se você passa muito tempo para procurar a justiça, você acaba perdendo o seu direito de vez, né? Pode ser que você não possa sequer dar entrada depois. E isso tem sido um grande problema que a gente tem enfrentado hoje, né? Que é justamente as pessoas, elas vão deixando para lá. Elas vão... Não, ano que vem eu procuro, tal. Principalmente aquelas que estão na iminência de se aposentar por idade. Então, por exemplo, você pega uma pessoa com 58 anos, ela pensa da seguinte forma. Não, eu vou esperar a minha aposentadoria por idade e não vou atrás disso, não. Aí é o grande erro, porque a pessoa pode perder uma coisa chamada qualidade de segurado. E aí ela nem fica com um nem com o outro. Então, é o problema isso aí. Agora, quem é que tem direito ao auxílio-doença? Olha, basicamente todas as pessoas que pagam o INSS. Hoje, eu sempre brinco. Deu dinheiro para o governo, você vai ter direito. Não deu dinheiro para o governo, não tem direito. As pessoas confundem auxílio-doença com amparo assistencial, que é aquele benefício que não tem décimo terceiro. Aquele benefício, ele é extremamente difícil de conseguir. Por quê? Porque ele exige um afastamento de dois anos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você é acometido de uma doença e é afastado por um ano. Não paga nada. Eu sou acometido da mesma doença, também sou afastado por um ano. E pago meu INSS. Quem dos dois vai ficar? Você está na frente. Sim. Você que não paga nada, mesmo sendo afastado pela perícia, não fica. Poxa, até consegui. Não. Esse é o grande problema. Porque você, por não pagar o INSS, mesmo você sendo afastado pela perícia, você não fica. E aí, você vai cair a sua ficha e vai pensar da seguinte forma. Ah, agora eu vou começar a pagar. Porque eu não tive direito, eu vou querer começar a pagar agora o meu INSS. Aí não dá mais. Porque você não pode ter uma situação de doença pré-existente. O que é que é isso? É eu já estar doente antes de começar a pagar. Isso a gente chama de doença pré-existente. Então, as pessoas não podem já estar doente para querer começar a pagar. É mais ou menos como fazer aqui um adendo, um exemplo. É como querer fazer um seguro de um carro que já foi batido. Imagina você bater seu carro. Aí você chega e diz, ah, vou querer fazer o seguro. Bater o carro, não tem como. Não tem como você fazer um seguro de um carro que já foi batido. Da mesma forma, é a Previdência. Não tem como pedir um auxílio se você começar a pagar o INSS depois que você está doente. Já está doente. Agora, existe hoje, existe entendimento da Justiça que diz o seguinte. Que existe uma diferença entre estar doente e estar incapaz. Um exemplo aqui. Uma pessoa tem HIV. Certo. Uma doença que não tem cura. E aí você... Ah, eu quero assinar a minha carteira. Você vai ser proibido de assinar a carteira? Só porque você tem a doença? Você vai ser proibido de pagar o seu INSS porque você tem a doença? Então, você pode ter a doença, mas não ser inválido. Nesse caso, você não é proibido. Você não está inválido. Então, você pode, nessa situação, de ter a doença, mas não estar inválido, de assinar a carteira ou contribuir com o INSS, mesmo já estando doente. Mas é uma doença que não está ali incapacitando. Então, existe essa diferença também. Algumas pessoas ainda têm dificuldade de entender a diferença de doença e incapacidade. Agora, nunca é tarde para começar a pagar o INSS? Aí, eu vou fazer uma boa pergunta. Por que não se deve dizer que é tarde para começar a pagar? Porque as pessoas, elas fixam na cabeça a aposentadoria por idade. Então, por exemplo, tem senhoras aí, senhores com 58 anos e dizem assim, Ah, não vou pagar não. Eu já estou com 58, eu vou lá pagar isso, eu nunca paguei. Mas só que elas esquecem que existem outros tipos de benefícios. Existe o auxílio de doença, existe a aposentadoria por invalidez, existe a pensão por morte, existe o auxílio de reclusão. Ou seja, você fica segurado de várias outras coisas. Não é só, a gente não deve pagar só pensando na aposentadoria por idade. A gente tem que pensar nas outras situações. Porque hoje em dia, a pessoa com mais idade, dificilmente hoje a gente tem saúde, né? São raros as pessoas. Eu estou com 42 anos, já não estou muito... Minha saúde já não é lá essas coisas. Então, assim, todo mundo hoje tem problema com a aluna, né? Todo mundo hoje, a maioria das pessoas, problema de diabetes, pressão alta, doenças cardíacas, né? E também a questão da prevenção do acidente. Então, o que é que eu vejo muito? A pessoa idosa sofre um acidente e não está apagando nada, não recebe nada. Vamos então com os mitos e verdades sobre o auxílio de doença, né? Porque de repente, nos mitos e verdades, você contempla algumas perguntas dos nossos ouvintes aqui. Vamos lá. Primeiro mito que as pessoas acreditam muito. Todo mundo com deficiência tem direito. Esse é o primeiro mito. Toda pessoa com deficiência tem direito a benefício. Visão monocular, autismo, deficiência mental, deficiência física, deficiência auditiva. Então, as pessoas acham que se você tem uma deficiência, necessariamente você vai ter direito. Uma pessoa que não escuta, uma pessoa que não vê, uma pessoa que tem algum tipo de deficiência mental, não são todas as pessoas que vão ter direito. Então, você vai pegar uma pessoa com autismo que tem direito e outra pessoa com autismo que não tem. Você vai pegar uma pessoa com HIV que tem direito e outra pessoa com HIV que não tem. Você vai pegar uma pessoa com deficiência visual que tem direito e outra pessoa não vai ter. Então, não é a doença, é a situação em que ele vive? É a situação em que ele vive. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vi, ultimamente, uma reportagem de um advogado que ele não enxergava. Ele era deficiente visual. E ele levava, trabalhava normalmente. Então, uma pessoa dessa, ela jamais vai ser aposentada. Por quê? Porque ela se adaptou à sua profissão. Houve adaptação, houve inclusão. Mas aquela pessoa que não tem, digamos, um histórico de trabalho leve, ela tem uma deficiência visual, mas ela não conseguiu se adaptar ao mercado de trabalho, ela teve dificuldade de arrumar um emprego, ela não tem um grau de instrução aonde ela conseguiu se incluir, essa vai conseguir. Então, você vê que são doenças iguais, porém com resultados diferentes. A pessoa com autismo, por exemplo, a criança autista, a gente vê muito. O que é que vai depender de uma criança autista receber? Primeiro, o grau. Autismo, a gente sabe que são graus de afecção diferente. Então, você vê o autista que tem um problema leve, o autista que tem um problema mais moderado e mais elevado. Primeiro, o que você tem que analisar é qual é o grau dessa situação dele. Segundo, é a renda da casa. Porque a pessoa com autismo, a criança, ela só vai conseguir o benefício se a renda for considerada baixa. Se a renda for alta, ela já não vai ficar. Então, você vai ver crianças com autismo que estão recebendo e crianças com autismo que não estão recebendo. Tanto por conta da renda da família, como do grau da doença. Existem situações de autismo que é até difícil o diagnóstico. O médico tem até dificuldade de diagnosticar porque é tão leve que não dá para perceber. O nosso ouvinte pergunta aqui, o José Tesso, o nome dele. José Tesso pergunta, três anos que fiz cinco pontos de safena e estou com 40% do coração comprometido. Estou recebendo auxílio doença, mas pode ser cancelado o benefício? Pode, pode. Mesmo no grau de doença dessa, é outro mito, viu? Foi até bom a gente ter perguntado porque ingressou em um dos mitos aqui que a gente deixou para falar. As pessoas acham que aposentado por invalidez nunca vai ser cortado. Não é um benefício para o resto da vida. Não é, não existe. Tirando a aposentadoria por idade e a pensão por morte, todos os outros benefícios podem ser cortados. Então, não existe essa segurança que as pessoas acham que tem, não. Esses benefícios que não tem décimo. Pode ser cortado a qualquer momento. Então, você vai ver aí, ouvinte agora, que está nos acompanhando, que recebe esse benefício que não tem décimo e ele acha que está aposentado e acha que o benefício dele é seguro para a vida toda. Não é. Mas isso depende de quê? De ele melhorar a condição de saúde dele? Ele melhorar a condição de saúde, mudar o cadastro único. Então, por exemplo, você mora em uma casa onde tem só sua renda e de repente chegou um filho e começou a trabalhar e incluiu no cadastro único. Corta. Ah, sua mulher aposentou com mais de um salário. Corta. Outro filho passou a contribuir como autônomo. Pode cortar. Cortar é bem mais fácil do que receber. Cortar é muito mais fácil do que receber. E isso aí a gente vê demais acontecer. Eu vou dar uma situação que eu vi cortar e a pessoa está passando pela situação muito difícil. Ela era aposentada por invalidez. Só que ela trabalhava também pelo Estado. Ela foi orientada de forma errada a continuar trabalhando pelo Estado. Recebendo, sei lá. E aí o que foi que aconteceu? Obviamente, cruzaram os dados e dizem, como é que você está trabalhando no Estado e ao mesmo tempo aposentado por invalidez? Explica isso aí para a gente. E ela perdeu. Ela está passando por um processo de instauração de irregularidade. Talvez ela perca e tenha que devolver o dinheiro. Então é outro mito que a gente fala aqui, que muita gente acredita. Os aposentados por invalidez não podem, ou pelo menos não deveriam estar trabalhando. Se a pessoa aposentada por invalidez está trabalhando... Você corre isso e perdeu. Corre. É bom você falar sobre isso, porque se você disse para a Previdência Social, olha, eu quero um benefício porque eu não posso trabalhar. Trabalhar. E se você receber, se você continuar trabalhando, você corre o risco e perdeu aquele benefício. Exatamente. E o risco maior que é a devolução. Você devolver o dinheiro. Você chega a cartinha lá, tem 90 mil aí para você devolver, amigo. E eu vejo muito... Aí destrói a vida de qualquer pessoa. Oi? Destrói, muda a vida de qualquer pessoa. Não tem mais. Primeiro, o cara não está programado para aquilo. Você está programado com o seu dinheirinho ali e tal, tal, tal. De repente, você pega uma situação dessa. Segundo, você vai gastar com o advogado para ele defender. É uma situação que dificilmente o advogado ali vai trabalhar para receber no final. Porque, possivelmente, você vai só se defender e tentar se livrar da ação do dinheiro que você vai ter que devolver. Então, você vai ter outro gasto. É disso que eu ia perguntar. Não consegue, pelo menos, se livrar de devolver? Boa pergunta. Na maioria das vezes, é. A gente consegue livrar. Por quê? Porque, em algumas situações, a pessoa não ajuda em má fé. Ela, por desconhecimento, muitas vezes, um aposentado por invader, diz, ah, vou pagar meu INSS por fora. Ele não age de má fé. Ele age porque o vizinho disse que era assim, porque o próprio INSS disse que era assim. Ele não procura advogado para se orientar antes. Aí, vai lá, ah, vou pagar o INSS por fora. Vou trabalhar, vou assinar a carteira só por dizer, para ver se lá na frente melhora. Ele não age de má fé. Então, quando você não age de má fé, não há devolução. Você, talvez, perca o benefício, mas não há devolução. Então, o que vai mostrar se você vai ou não devolver o dinheiro é a má fé. É a intenção de fazer o errado. Então, isso aí é o diferencial. A pessoa vai fazer 60 anos, só tem 10 anos de contribuição. Pode pagar o atrasado? Não, não vai. Ele, possivelmente, não vai se vir. Porque a gente... É, não vai. Não vai. Possivelmente, não vai. Ele deve ter pago só os 10 anos. Ele não era um inscrito antes. E não tem como ele pagar, porque ele não era um inscrito antes. Ele só tem aqueles 10 anos ali. Agora, se for homem, também não vai adiantar, porque ele só vai se aposentar com 65 mesmo. Muitas perguntas do nosso WhatsApp. Bom dia. Marco. Bom dia, Marco. Aqui é um grande ouvinte seu. Eu trabalho na granja. Granja de Olhos. Olhos caem com os. Só que eu estou afastado da granja, sabe? Entendeu? E eu faço mó diálogo. Eu quero perguntar se quem faz mó diálogo, se é fácil de se aposentar. Eu já estou com 61 anos de idade. Ierto Weber. Olha, a hemodiálise, por si só, ela não é um facilitador. A situação de saúde dele é que vai dizer se realmente dá direito ou não. Eu acredito que ele está, nesse momento, incapacitado pelo que ele fala, né? Mas qual é o que vai diferenciar aí, no caso? É saber se ele está pagando o NSS. Ele disse que trabalhava numa granja. E aí? Ele está lá de carteira assinada, está como autônomo, está como agricultor. Qual é a situação dele de inscrição? Isso faz uma diferença incrível. Sai na frente, inclusive. Demais perguntas, bom dia. Bom dia aí, doutor. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta, porque é assim. Eu nunca me interessei de pagar sindicato, nem de pagar o NSS. Eu fiz 56 anos agora em agosto, dia 8. Será que eu posso... Tem como eu começar a pagar alguma coisa? Não adianta mais eu fazer nada disso? Adianta sim. Adianta. Ela tem 58 anos, né? Aí ela está pensando da seguinte forma. Eita caramba, eu vou chegar nos 60 e não me aposento, porque eu não paguei nada. Mas se daqui pra lá ela adoecer, e aí? Sem pagar nada também recebe nada. Então a gente só pensa na aposentadoria por idade. Porque tem gente... Ah, 58, eu vou me aposentar com 70? Sim, mas daqui pra lá tem um caminho longo, né? E aí? Se você falecer, como é que fica o seu companheiro? Sem você pagar nada. Se você... Vou até falar aqui uma coisa engraçada. Se você for preso, também não recebe auxílio reclusão, não. Que é outro mito. As pessoas acham que todo preso recebe auxílio reclusão. E não é verdade. Se você chegar na cadeia agora, não vai ter... Muita gente vai receber auxílio reclusão. É automaticamente. Não, porque você tem que estar pagando o INSS. Você tem que ser um trabalhador pra poder receber. Porque o benefício da auxílio reclusão não é pro preso. É pra família. Nenhum preso recebe auxílio reclusão. Ninguém recebe auxílio reclusão. Quem recebe é a família, os dependentes. Então eu vejo muita gente criticar, assim, dizer... Ah, mas esse preso, o cara comete o erro. Mata e ainda recebe dinheiro do governo. Não, não é assim. Você é um trabalhador. Comete um erro, mas sua família não cometeu o erro. Então você custeia a sua família. Sei lá, você é o arrimo de família. A sua família vai passar fome por conta de um erro seu. Então é isso que é a diferença que as pessoas não entendem. Então dificilmente alguém que não pague o INSS, se for preso, receberá auxílio. Nada, não recebe nada. Inclusive as pessoas que ganham bem, também não recebem. Porque é destinado primeiro pra família de baixa renda. É porque o brasileiro tem muita mania de criticar sem conhecer realmente como é que funciona as coisas. Exatamente. Por isso que eu acho importante a gente ter esses espaços, pra gente quebrar esses mitos. Porque a gente quer julgar... Aqui, entendo, eu não tô defendendo quem comete erro. Não tô aqui fazendo isso. Eu tô explicando como é que funciona a nossa legislação. Defendo direito, né? É. O preso não recebe auxílio de reclusão. Quem recebe é a família do preso. Então, por exemplo, você é um radialista. Pronto. Um comunicador. Conselho de fato, né? Aí você comete um erro lá. Deu uma loucura no meio de uma confusão de trânsito. Você deu um soco no cara lá. O cara, sem querer, morreu. Uma situação que você não queria. Você não vai ter que pagar por isso. Mas você não sustenta a sua família. Aí sua família vai ficar sem sustento? Por um erro seu? Então, é isso que as pessoas não entendem. Que não é... O Estado não tá lhe agraciando pelo seu erro, não. Tá cobrindo a sua família que não errou. Que não pode pagar pelo erro. Que não pode pagar pelo seu erro. Eu entendi perfeitamente. Entendeu? Tem mais perguntas? Bom dia. Marcos Dante, bom dia, doutor Ed. Doutor Ed, eu tô... Eu tô com problema aqui com a irmã minha. Ela fez duas cirurgias. Deu entrada na primeira. E nunca veio nenhum resultado. Nunca marcaram nem a perícia. Fez a segunda do mesmo jeito. Fez a segunda cirurgia. E nada de perícia. E nada de marcar pra ela receber. Me diga uma coisa. Como ela já ficou boa. Ela já pode... Ela já pode recorrer à justiça. Ela teve câncer de pele. Bom dia. Irton Ebert. Bom dia, minha amiga. Olha o que ela perguntou. O INSS demorou tanto que a pessoa ficou boa e não saiu nem o resultado do requerimento da perícia. Ela pode recorrer à justiça? Pode sim. Ela pode requerer só o período que ficou pra trás sem a receber. É outro mito que eu vou dizer aqui pra vocês. Tem um monte de gente agora ouvindo que tá há meses esperando o resultado do INSS. Meses. E acha que só pode procurar o advogado depois que negar. Isso é o primeiro erro das pessoas. Assim que você dá entrada no INSS, você já deve procurar. Inclusive, a pessoa só é obrigada a esperar no máximo quatro meses pelo INSS. Se passar quatro meses, é justiça, amigo. Não tem que esperar mais nenhum dia. Então, tem jeito aí esperando há um ano. Deu entrada na perícia, há um ano tá esperando o resultado. Isso é outro erro. Existe o mandato de segurança, existe a obrigação de fazer, existem ações que você resolve sair. Mas essa informação, ela é preciosíssima. Porque, por exemplo, digamos que eu adoeci e passei cinco meses doente sem poder trabalhar. E deu entrada no INSS, demorou demais a fazer perícia, eu melhorei, voltei a trabalhar tranquilamente. Eu ainda posso, em algum período da minha vida, receber esses cinco meses? Podem. Pode sim. Você pode entrar na justiça mesmo já dando bom. Você vai pegar a documentação da época e mostrar na perícia, que a gente chama isso de perícia indireta. Mostrar que naquele período você estava doente. Eu tenho um caso de uma menina que engravidou, inclusive a menina minha. Ela, no terceiro mês de gravidez, ela não tinha mais condição de trabalhar, porque ela é manicure. E ela não conseguia mais se curvar. Então, na cabeça dela, ela tinha que esperar o oitavo mês de gravidez para receber o salário de maternidade. Eu disse a ela que não. Ela poderia entrar na justiça para, já no terceiro mês de gravidez, ela receber o auxílio de doença. Porque se ela estava sem conseguir trabalhar, bastava fazer os exames, ou já ter os exames, e ficar recebendo o auxílio de doença até o salário de maternidade dela sair. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Eu vou logo fazer minha pergunta, que é para eu ficar ciente do que eu tenho direito ou não. Há 15 anos eu tive câncer de mama e fiz mastectomia. Quer dizer, tomei químio, raio. E agora, há dois meses, em maio, em maio, dia 20 de maio, eu peguei uma bactéria no olho, no meu olho direito, e tive que retirar o olho. Então, Marcos, eu recebo o auxílio de doença. Eu queria saber, doutor, se eu posso dar entrada para ficar aposentada direto e receber décimo. Eu já fiz 61 anos e há dois meses tirei um olho. Marcos até participou de uma campanha que eu fiz. E é assim, doutor, eu recebo o auxílio, mas não tenho direito a nada assim, só mesmo o auxílio. E eu quero saber se eu, com mais esse problema, eu já fiz, só no olho esquerdo, eu já fiz três cirurgias de retina. E estou ficando com pouca visão, muito pouca no olho esquerdo. E o direito eu tive que tirar dois meses atrás, quer dizer, em maio vai fazer três meses. Eu quero saber quais são os meus direitos, se eu posso dar entrada para ficar aposentada direto, assim, receber décimo. Como que eu faço, doutor? Um abraço, meu querido, doutor Everton. Rapaz, quando ela estava falando, por isso que eu digo que a experiência conta muito, viu, Marcos? Quando ela começou a falar, eu já ia dizer que sim. Ela disse assim, eu recebo auxílio há vários anos e agora eu reterio o olho. Eu posso transformar isso em aposentadoria para o nível de lei? Eu já ia dizer que sim. Porque muita gente que está recebendo auxílio de doença acha que só pode entrar na justiça para transformar em aposentadoria por invalidez quando cortar. Isso não é verdade. Você pode dar entrada na justiça com benefício ativo. Você está recebendo auxílio de doença, sua doença piorou, você pode entrar na justiça para transformar em aposentadoria por invalidez. Não precisa esperar cortar muitas vezes. Só que aí ela falou uma coisa que puxou aqui pela experiência do amigo velho. Ela disse assim, eu não tive direito a nada. Então isso acendeu um alerta na minha cabeça. Ela não recebe auxílio. Ela recebe um paro, que é um benefício que não tem décimo, não é aposentadoria. Aí nesse caso não transforma. Ela não vai conseguir transformar isso em aposentadoria por invalidez. Porque possivelmente ela não pagava em INSS. E aí ela passou a receber o amparo, que é aquele benefício que não tem décimo. Então quando ela disse isso, eu não tenho direito a nada, eu entendi que é o décimo terceiro. Por isso que aí eu mudo minha opinião aqui. Eu acredito que ela não consegue transformar. Ela vai ter que ficar com esse mesmo. Gente, eu de coração aqui eu peço desculpas aos nossos ouvintes, que são muitas perguntas que estão aqui. E eu acredito que a maioria dessas perguntas são de pessoas que querem uma resposta porque estão realmente nessa expectativa de ouvir do doutor Ebert Castro uma resposta. Mas é porque o nosso tempo estourou. Então assim, se vocês não apagarem as perguntas, eu vou juntamente com o Geraldinho guardá-las. Todas as perguntas que chegaram aqui ao nosso programa, as que não foram feitas. E na próxima participação do doutor Ebert, que ele vai voltar aqui no programa, a gente prioriza as perguntas de hoje. Viu? Agora sim, só se não apagar. Se você apagar, não tem condições para a gente guardar. Tá bom? E mais uma vez, desculpa que eu sei que é assim, quem mandou pergunta para a rádio porque quer ouvir a resposta. Mas infelizmente a gente tem um tempo a cumprir e esse tempo estourou. Doutor Ebert, obrigado. Parabéns pela forma dinâmica que você responde as perguntas. Acho que isso contribuiu bastante aqui para o nosso quadro e volta sempre aqui ao programa, viu? Eu que agradeço, meu amigo. É muito bom participar porque eu acredito que a gente ajuda muita gente. Com certeza. As pessoas em casa, elas querem ouvir uma forma prática de resposta, né? Ela quer ouvir aquela coisa prática, ela quer ouvir aquela coisa... E é isso que a gente tenta aqui. A gente tenta trazer a coisa de uma forma prática, popular, né? Que é a forma que a pessoa chega e entenda. Agora eu entendi. É isso que a gente tenta, né? Eu fico aí à disposição do amigo e até a próxima. 8 horas, 38 minutos e as minhas orelhas já estão esquentando aqui. Elas estão falando de mim porque não me fiz a pergunta aqui, né? Mas brincadeira, claro. Repito, quem não apagar a pergunta aqui, nós vamos guardar a sua pergunta. E na próxima participação do doutor Ebert, faremos questão de priorizar as perguntas que não foram feitas hoje pelos nossos ouvintes, tá bom? Obrigado pela audiência. Fiquem todos com Deus. Vem aí. E eu, Danieli, na sua comunicação. A gente volta amanhã às 6 horas com mais um Panorama 95. Agora, você ficou sabendo de tudo. A Rádio Rural FM acabou de apresentar.